Minha ideia tá batendo Viver na fronteira Nem sempre é tão bom como a gente imagina Nem sempre é exatamente como queremos, como sonhamos Como pretendemos Mas sempre e pra sempre E pra sempre Verdadeiro Na favela eu nasci Na favela eu me criei Depois entrai na vida do crime Só eu que me salvei Mas o tempo é meu mestre Só ele que vai destrar Todo o que vive e faz Acima dos homens só deu pra ajudar nesse mundo Tô aberto de falha de todos Só querer ganhar 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 Pobre download bem, bem, bem Abraça me vem, vem Abraça me vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Abraça-me tracing Tá batendo Pelo Cé Pelo Cé Fui Lembra do tempo em que eu era criança Brincava sem vontade A miséria era de verdade Não tinha calor, levante nem Mas o tempo é meu bem Meu bem, é que isso é ele que vai dentro de frente Faz tudo que vive e que faça Acima dos homens, só depois de jogar nesse mundo É preto de falha de todos Só querem ganhar Chega pra cá e abraça a minha ideia Vamos juntos, se joga, se joga Tá batendo, pelo céu, pelo céu Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tá batendo, pelo céu, pelo céu Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Abraça a minha ideia pra ver Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Apareça, pelo céu, pelo céu Vem, vem, vem Olha o poste, olha o poste Vem, 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 vem Vem, vem, vem Percussão, do Neutrona, do Aburga, FG, Esqueleto, Carão, Marmonias, Niesli, Kut, Maritinho no Carvalho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Jaizé Ve aí, né Ta sacanando Tá bater Olha, um beijo no filhão, porra Além de toda a minha banda, muito obrigado Obrigado também, minha produção Obrigado a ele, Malote Impulsão Impulsão Impulsão